Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra falar da nova máscara de cílios da Avon, que é essa gracinha aqui, que ela é a Supreme Oil, que é a máscara alongadora para cílios preto intenso, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa máscara aqui e eu vou contar tudinho pra vocês, tá? Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam de me seguir no Instagram, que é esse aqui, o Viva de Fases, tá? Me segue lá, curte minhas fotos que eu respondo todo mundo, tá? Que eu vou stalkear todo mundo também. Agora, sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. Então, gente, essa máscara aqui é uma máscara alongadora para os cílios, tá bom? Ela vem 7 gramas nela e o preço dela é muito baratinho, que é R$19,99, tá? Pelo menos foi o preço que eu paguei. E essa máscara aqui é 3 em 1, porque ela alonga, nutre e é fácil de remover. E essa máscara aqui, ela contém óleo de argã, que também é muito bom pros cílios, né, gente? Então, ela é muito boa. Uma coisa que eu vi muita gente tendo dúvida é se ela é ou não a prova d'água. Então, a gente vai fazer esse teste aqui, tá? Eu vou passar um pouco na minha mão, pegar esse borrifadorzinho de água aqui e vou borrifar aqui. Hum, podemos ver que ela escoa, olha. É, ela sai muita facilidade, gente. Com água ela já sai, ó. Olha. Bom, esse talvez seja um ponto negativo, porque tá muito calor, então às vezes a gente soa demais. Eu fiz testes com ela, eu fui pra faculdade, tá bem calor, sabe, esses dias. E não aconteceu nada, não tive nenhum tipo de problema, ela aguentou super bem. Bom, gente, essa aqui é a embalagem dela, ó. Ela vem assim. Ela é um pouco diferente do que vem no catálogo, tá? É um pouquinho diferente. É assim o aplicador. Se eu não me engano é de silicone, daqueles bem fininhos, bem facinho de aplicar. Então, agora que eu já falei da máscara e tudo mais, vamos mostrar a aplicação. Bom, gente, vamos pra aplicação desse produtinho aqui, então. E, gente, eu vou fazer a aplicação só desse lado aqui primeiro, pra gente poder ver a diferença que dá, tá bom? Então eu vou aplicar tudo nesse aqui primeiro, pra depois aplicar nesse. Não sei se vocês já estão percebendo a diferença daí, mas aqui pra mim, pessoalmente, eu tô percebendo muita diferença já. Agora vamos pra segunda camada. Eu vou deixar nesse zoom aqui, que eu acho que é até melhor pra vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Então, bora pra segunda camada. E olha, gente, assim fica com a segunda camada de rímel. Eu espero muito que esteja dando pra vocês verem a diferença que tá dando. Bom, agora que já deu uma secadinha, eu vou passar a terceira e última camada, tá? Pra gente ver o resultado final. E esse é o resultado, gente. Agora eu vou fazer a aplicação nesse aqui, pra gente ver o resultado final nos dois olhos, beleza? Então, bora lá. E pronto, gente, o resultado final com os dois olhos aplicado à máscara é esse aqui. Vou usar muito essa máscara, porque eu adorei ela, eu achei que alongou demais os meus cílios, porque eu quase não tenho cílios, então essa máscara aqui foi maravilhosa pra mim. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa máscara da Avon. Tá super aprovada, eu super adorei ela, super alongou os cílios demais e eu não tenho muitos cílios, então essa máscara pra mim foi super boa, tá? Se você já testou, conta aqui embaixo pra mim, ou se você ainda quer testar, tem alguma dúvida que eu não falei no vídeo, eu respondo aqui nos comentários, tá bom? Dá um like nesse vídeo se você gostou, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, tá? Que é tudo ruiva de fases, principalmente lá no Instagram, tá bom? E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!